Minha Scooter Honda é um plano que é a sua cara, porque é exclusivo para os amantes de scooter, além de ter parcelas acessíveis e equilíbrio de perfil nos grupos. Melhor do que paquerar uma scooter Honda é se planejar com o consórcio Honda. Acesse o site e faça uma simulação ou vá até uma concessionária Honda. Minha Scooter Honda, o plano de consórcio que é a sua cara. Minha Scooter Honda